Se algo acontecer com o Passos, seria minha responsabilidade. Eu gostei! Putz, sério que eu vou morrer justo no começo do episódio, velho? Ah, não. Não tive o que fazer, velho. O negócio só sem munição. Vem! 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 De repente, eu não precisava ter esse tempo por mim. Passos estava abaixo da rua e eu tive que se acertar com ele. Não faz assim. Vem! 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 Vem, v ET! Vem! 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 Vem, v ET! Vem! Vem eh vem! 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 Eu era a razão que Passos estava aqui. O que se dividiria sem ele seria dentro de um assalho como eu. Eu sabia que eu não deveria ir lá, e que Passos deveria pagar o preço para minha sentimento. Eu comecei a me perguntar se meu lucro estava a sair do que eu percebi que tinha, há muito tempo atrás. Por isso eu estava aqui. Ele está! O dinheiro é minha! Você está bem? Sim, eu estou bem. F***, Coverman! Você não está fazendo isso, man. Eu não respondi bem para mim. Você não tem que me verão, amigos! Você não tem que me verão! Você não tem que me verão. Vou lá, vamos lá! Especialmente! O que é isso? 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 Ah, tem mais um aqui, dois Armou Ah, o que é Você é Max Payne? Eu pensei que ele era Max Payne Confusante, hein? Ei, você faz mais um movimento e esse cara, quem é que ele é, vai ficar morto Olha, cara, se inscreva-se e o Marker pode ter uma mudança de consciência, hein? Eu vou te dar um último repreendimento Não há repreendimento, vai ser encontrado, senão... Eu nem sei quem ele é Você acha que eu estou playing around aqui? Easy, easy Eu acho que eu estou falando de uma boa, vamos sair daqui Vamos sair daqui Você tem o meu lado, cara Eu vou te dar uma boa 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 O que é isso? F***ing planta! Eu não estou com você! E aí, obrigado, bro! Pelo amor, o que é que está acontecendo aqui? Não se preocupe, só se sair daqui, ok? Isso parece que uma guerra está acontecendo. Algum pobre, quase literalmente, no lajeitado. Deve ter se achar por por que de repente mais seres sobre o inferno do que lá. Sniper? S***! All que eu posso esperar é que ele nem ouviu o golpe que matou ele. Get down! A golpe de cima do mausoleum! Up na torre! É a única forma de entrar! Se você pode mover ele? Essa é a guessção de qualquer um. Ei, c******o! Não deixe ele tirar você! Ei, cobre-me, rapazes! Ei, cobre-me! Eu vou! Vamos! Meu Deus. Meu Deus. O que você tem que fazer isso nunca mais? Eu tenho a cobertura da sua cabeça! Ei, Max! Faça minha mão! Claro, até o momento em que minha cabeça se derrota. Você tem que se mover de novo! Eu vou dar você a cobertura! Espera por mim! Você está atrás dessa coisa! F***, mais caras! F***, mais caras! F***! 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 E aí . . . . . . Run! Doug! Flank! Easy orders to give when you're way behind the front line. Windows coming up! Great! Come on, man! Look for a shot! Will you please kill him! You fucking bastard! Shoot! Come on! Shoot! Fucking shit! No! We've come in here to hide. Not very successfully as things turned out. Freeze! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, Halfcast! Turn around! Turn around! Move! Move! Hold it! That way, you fucking jokers. Move! Where are we going? Hey! Jesus! You killed my son. You killed my fucking son. My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Ow! God. You killed my son! Dig! No! I have to admit, I almost felt bad for the guy. Sure, he had lived a bad life. But I of all people knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself! Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rights. I figured the Gravedigger Act would buy us some time. I'm getting tired just watching you! Boom! No! Where are you going? A dive! You alright? Yeah, I'm fine. Alright, follow me. Alright. I can't help anybody! I can't help anybody! I got your toe tag, Danny! I got your toe tag ready! A morgue, como adequado. A morgue, a morgue, a morgue. A morgue, a morgue. 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 Eu vou primeiro. Eu sou um garoto, obrigado. Este lugar parece muito bom para fazer uma camada. Pelo menos o coronário não tem que ir tão longe para ir para trabalhar. Como eu disse, Passo sempre teve um bom sentimento de humor. Temos que encontrar um telefone. Tenho uma conexão em Queens que nos ajudará. Ok. Descubra. E clare toda a sala antes de continuar. Nós não queremos perder esses malditos. Nosso SOS tinha que esperar. Sem problema, mano. Vamos lá. Calma aí. Mudou. 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 Venha lá e pegue ele fora! Vamos, cara! Venha lá e pegue ele fora! Ele está no arco! Ele tem um pedaço em mim, cara! Ele tem um pedaço em mim! Ele tem um pedaço em mim! Ele está ficando um pedaço em mim, cara! Olha isso! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Feito! 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 Oh, louco! Como assim? Feito! 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 Ah! 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 Ok, find that phone. Make a call. There's gotta be a landline in that office, man! Eu acho que eu vou tudo bem. Sim, pelo menos um pouco. Vamos lá, vamos ter um pouco de ajuda e vamos sair daqui. Ei, ei, é eu. Nós realmente precisamos sair de New Jersey. As coisas estão secarem. Nós temos, tipo, half the New Jersey mom afterwards. E um cemité em Hoboken. Aqui eu estava novamente, meio que o mundo do mundo, e ainda olhando para as casas de mulheres que eu era para proteger. A única diferença agora é que eu não entendi a língua. Irmã! 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 Fica tranquilo! Fica nessa parede, seu Americano de merda! Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Haven't you figured out I don't speak your fucking language? Seu grigo de merda! Cala a boca, seu grigo! É isso aí. Eu talvez sou um moron. Mas aqui é a coisa. Eu não estou muito bem assim como eu vejo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.